O vô, vem cá. Quando a avó fica brava, você não teima com ela não, né? Quando a avó fica o quê? Brava. Fica brava. Você não teima com ela não, né? Teima. Você não teima com ela não, né? Eu não sei o que você tá falando. O vô, quando a avó fica brava, você não obedece a avó? Não. Você obedece a ela? É. Eu sempre obedeço. Sempre obedece, não é? É. Não é? Uma pílula, uma pílula que você obedece. E por que ela fica falando que eu não obedeço? Ela tá falando que você não obedece, mas você não obedece? Não. Você não obedece a ela? Eu obedeço. O que ela pediu pra mim, eu tô sempre fazendo. Pergunto pra ela o que tem que fazer aqui, o que não tem. Ah, é isso aí. A minha vida virou santo. É, virou santo. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. E aí E aí E aí